E aí, pessoal? Mais testes, mais possibilidades. E aí, como o Grêmio se constrói pra decisão? Quem cresceu no espaço interno? É isso que nós vamos falar a partir de agora, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, siga com esse recado que é pra você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. Basta apenas um computador ou um celular com internet. E pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional pra começar a trabalhar ainda hoje. Gente, eu comecei a semana com uma informação que surgia do ambiente do Grêmio que, sinceramente, nunca me convenceu. Mas dava conta que o Grêmio teria Chapecó, Rafinha e Guilherme Guedes. Vocês lembram disso? Uma zaga com Rodrigues e Jeromel. E aí, dois volantes, um meia, dois extremas, sendo Ferreira de um lado, Alisson do outro e Borja na frente. Seria esse o Grêmio. Foi isso que foi discutido num primeiro momento. E, a partir daí, eu sempre achava curioso que isso ganhasse corpo e que isso tivesse algum ponto de verdade. Não que não tivessem sido testados, porque os testes de fato aconteceram. Guilherme Guedes, muitas vezes, testado pelo lado esquerdo. O GPR também testado por dentro. Enfim, nós tivemos muitos testes. Mas eu disse também que alguns jogadores evoluíam internamente. Lembram quando eu falava, por exemplo, de Jonathan Robert? E as coisas foram caminhando. Pois hoje começou a super concentração. O Grêmio fez mais um treino na manhã de quinta-feira. Restando, dois treinamentos. Lembrando que Vigiaçante e Borja não estão treinando. Porque estão servindo à seleção, mas vão jogar. E aí, o que a gente pode imaginar? Como que o Grêmio tá vendo? Quem é que treinou o lugar do Vigiaçante todo o tempo? Lucas Silva. Treinando como titular ao lado do Thiago Santos. Sempre Lucas Silva. Quem ganhou muito espaço interno? De fato, Jonathan Robert. Testado, inclusive, pra ser um... A possibilidade de ser o homem se juntando lá ao Borja, lá na frente. Essa, pra mim, é um dos grandes pontos. E isso não ficou apenas num teste. Isso foi utilizado em mais de uma situação. Com o Jonathan Robert, sim, ganhando espaço interno. Crescendo, evoluindo. Ganhando mais confiança. Depois do jogo da transição na semana passada. A importância daquele jogo da transição na semana passada. Pro Jonathan Robert. Principalmente sob os olhares do presidente do Grêmio. E também de Luiz Felipe Scolari. Mas hoje, já surge um time um pouco diferente. Daquele que a gente conversava. E a gente vai passando pra vocês também o atual estágio das informações e de como as coisas estão sendo colocadas. Olha só. Hoje, o time que mais falam internamente dá conta de Breno passando Chapecó. Breno no gol. Breno sendo o titular, Chapecó voltando pro banco de reservas. Na lateral direita, Wanderson. Que era o que falávamos. Wanderson. A dupla de zaga com Jeromel e Walter Kahneman. Não, Rodrigues. Jeromel e Kahneman. A dupla. Campeão da América em 2017. A dupla histórica de dois jogadores fundamentais na nossa construção desse time vitorioso aí. Que tá em fase final. O Grêmio que já não tem grande parte ou praticamente todos os jogadores daquele time. E na lateral esquerda, Rafinha. Então se constrói aquela ideia que eu tinha passado. Eu não acreditava em Guilherme Guedes e não acreditava nada em Wanderson fora do time. Então o Grêmio teria na defesa Breno, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Rafinha. E vamos pro meio campo. Como o Vigiaçante não tá aí, a amostragem que a gente tem é Thiago Santos, o Lucas Silva que tá substituindo claramente o Vigiaçante. O Vigiaçante joga e Campas. E aí vem a pergunta. Quando vier o Vigiaçante, quem vai jogar ali? Quem? Sai Lucas Silva ou sai Campas? Essa é uma dúvida. Essa é uma dúvida. Por quê? Porque me parece que esse é um ponto fundamental da gente discutir. Tem gente que falou que o Grêmio já treinou com três volantes, com Campas na frente dos volantes. E o Grêmio utilizou o Fernando Henrique como uma opção. Fernando Henrique que neste caso seria apenas uma posição ali pra entrada do Vigiaçante. Essa informação de três volantes eu não consigo confirmar. Se me perguntarem o que eu acho dentro do conhecimento que eu tenho do e-mail do Filipão, talvez eu até indique que o Grêmio jogue com três volantes. Mas não é informação. Não é informação. É apenas palpite. O que eu sei é que o Grêmio na defesa vai ser muito mais parecido com essa informação de hoje do que com aquele primeiro time vazado. Isso eu posso praticamente confirmar. O Grêmio vai sim optar por jogadores mais experientes, vai jogar sim com o Rafinha pelo lado esquerdo e vai jogar com o Wanderson. O goleiro eu também não tenho toda essa certeza. Aí a gente vai no meio campo e eu tô mais neste momento, eu lembrando que em cima do que eu penso eu vejo mais três volantes, mas a informação é dois volantes e Campas. E aí a gente chega no ponto do ataque. Qual seria o ataque natural pra gente viver o jogo do próximo domingo? Seria o Alisson, seria o Ferreira e seria o Borja. Quanto ao Borja, não discuto. Quem tá treinando ali é o Diego Souza, mas o Borja é o titular do Filipão. Então chegando da seleção, vai fazer um treino e vai jogar Borja. Ponto. Agora, e aí entra uma informação que pra mim ela é impactante e ela pode mexer sim com essa estrutura. Cresce muito o nome de Jonathan Robert. A notícia do dia, Matheus Dávila trouxe no Atualidades Esportivas há poucos minutos, a notícia do dia dentro do Grêmio que mais corre é o crescimento de Jonathan Robert no ambiente do Grêmio. Sendo, inclusive, possível vê-lo jogar no lugar do Ferreira, Ferreira virando opção no banco de reservas. Aí o Grêmio teria Campas, Alisson e Jonathan Robert, com o Borja, obviamente, sendo o centroavante. Essa, pra mim, seria a grande novidade. A grande novidade. E eu, desde o início, eu trouxe isso como uma possibilidade. E agora ela chega como informação. Porque uma coisa é o meu sentimento sobre o que eu entendo e o que eu vejo de fora. A outra coisa é quando vem lá de dentro uma notícia dando conta do crescimento. E é o que a gente tá escutando neste momento. Portanto, um Grêmio que teria, e aí a gente pode até, já aproveitando, fazendo a brincadeira com o que nós fizemos no início da semana, falando o primeiro time que vazou, nós pudemos colocar o time da hora do Grêmio. O time da hora da Breno, Rafinha... Desculpa, Breno, Wanderson, Jeromel Kahneman e Rafinha. Um meio campo com Thiago Santos, Vija Sante e Campas. E um ataque com Alisson, Borja e Jonathan Robert. Será? Essa é a notícia de quinta-feira. Nós vamos acompanhar amanhã e sábado. E domingo nós vamos tá maluco na frente. Eu vou tá na Rádio Bandeirantes torcendo demais pro Grêmio conseguir uma grande vitória pra começar a sair desse buraco que se meteu. Cesar Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.